Atenção internautas de quarentena, está no ar mais uma análise aqui na TV Escala e nós escolhemos um vídeo que está bombando na internet. Essa jovem cantora está se preparando para uma ópera, é isso mesmo, ela vai cantar uma ópera em uma festa de casamento e ela se prepara, ela está ensaiando em casa para esse dia tão esperado para a jovem. Mas só que a jovem cantora, ela esquece um fio descascado que está do lado dela e olha que vai dar merda esse ensaio. Olha só, ela chega, aperta o fio e o inesperado acontece, ela sofre uma descarga elétrica. Mas calma aí, calma aí que eu vou explicar uma coisa, ela já gravou um vídeo explicando que o choque foi leve, que ela não sofreu nenhum dano, ela não foi prejudicada, ela está bem. Só que ela agora está tendo todo o cuidado para não triscar no fio novamente, viu? Mas olha só, foi falta de atenção, principalmente dos pais dessa garota, deixar esse fio aí à mostra, qualquer um, até um adulto, pode sofrer um acidente com esses fios descascados, né? Só que esse vídeo levou a Dani Martins, que é essa jovem aí que leva o choque, que canta muito bem ópera, a bombar na internet. Esse vídeo já foi visto por milhões de internautas durante a quarentena. Quem é que não gosta de dar uma gargalhada olhando alguém levando choque, né? Tem gente que adora ver os outros sofrendo. Mas que engraçado, foi engraçado mesmo. Esse choque aí da Dani Martins está bombando na internet. Ela até criou um canal para ela. Se você quer conhecer o canal dela, é só pesquisar Dani Martins, Dani com dois N, e você vai ver a nova cantora gospel aí, uma grande cantora gospel que, por acaso, ganhou a internet e agora está aí entre os melhores memes da internet. Isso mesmo. Se você já levou choque, curta esse vídeo e vamos assistir. Bom, sério, agora é sério, sério. O povo... Boa tarde, meu nome é Daniele e eu estou ensaiando uma música em ópera para me cantar no dia do casamento da minha colega, que vai acontecer. Jennifer e Anderson. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Daniele e eu estou ensaiando uma música em ópera para me cantar no dia do casamento da minha colega. Boa tarde, meu nome é Daniele e eu estou ensaiando uma música em ópera para me cantar no dia do casamento da minha colega.